O encontro foi na escola Leôncio Alves Araújo, com agentes de segurança de escolas da rede municipal, e tratou sobre o tema as atribuições do agente de segurança, para melhor prestar serviços junto aos estudantes e aprimorar o atendimento à comunidade escolar. A palestra foi ministrada pela professora especialista Sandra Maria Costa. Nosso diálogo hoje foi para tratar do regimento escolar. Nós temos um regimento único, que atende toda a rede municipal de ensino de Caxias, que esse regimento foi elaborado com a participação plural, vários segmentos. Foi uma boa palestra, bem explicativa, gostei muito. Eu acho muito bonito e é bom mesmo a gente fazer isso, porque cada vez a mais a gente vai aprendendo mais. O ProServi é um programa de formação continuada, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, junto a todos os componentes da comunidade escolar. A princípio, o programa começou virtualmente, no auge da pandemia, mas com o início da flexibilização, as atividades começaram a ser realizadas presencialmente. Não é uma formação apenas para docentes, para gestores ou coordenadores, mas é uma formação que visa envolver a todos dentro das suas atribuições.